Olha a altura do gol do moleque Você está doido motorista Pega essa altura aí Nossa mano Que loucura Você está doido motorista Salve, salve galera Beleza com vocês Está começando mais um vídeo aqui no Nato de Quebrada E hoje galera, golzinho na altura E tropeço, se inscreve Golzinho na altura Daquele jeito vocês gostam Então se você ainda não é inscrito Se inscreve, deixa o like E é nóis, vamos que vamos, solta a vinheta e vamos para o vídeo Chama Olha aí galera, golzinho na altura Olha essa frente Você é louco Doido demais Estou aqui com o Vinícius E aí pai, bom demais? Salve ouro Bom, salve ouro Primeiramente obrigado mano, por ter vindo aí Tirado aí uma noite da tua semana aí Uma quarta-feira Agradeço pela moral né Você é louco mano Você é até doido Carro lindo pai, lindo, lindo Tinha que estar no canal Na altura Gol G4 Que é o sonho de muito moleque de quebrada aí Já de primeiro carro assim né Os moleque já fica naquela assim Mano, eu quero um Gol G4 E pá É teu primeiro carro esse carro? Mano, é meu segundo carro Tinha um Celtinha antes Duas portinhas Celtinha é vida né pai Tinha nada, nada Aí surge a oportunidade de pegar esse carro aí Se eu falar o valor Ninguém acredita 11 mil no bicho Aí foi dando teu talento Aí o jeito é que caiu Carrinho completão de tudo Viagem, direção Me fala aí mano Me fala um pouco desse carro aí Que Gol G4 é esse aí? Qual que é o modelo? Tudo Mano, é um Gol G4 né 2006 1.6 APzão Tudo que tem direito Tem ar-condicionado Vidro, trava Tem todo o esquema aí né A trava, direção O elétrico nas 4x4 4x4, vidro Top Mandar um abraço aí pro Simon aí da Gringos Moleque Ele que montou o carro né Ele que montou Ele fez tudo Que tinha que ser feito Top mano Ele é brabo Um abraço pra ele aí mano Moleque, sangue bom demais Olha aí O 360 do carro pai Mano, essa frente baixa hein pai Baixa um pouquinho né Cê é louco Daqui a pouquinho nós vamos falar De tudo que foi feito nesse carro Pra ele chegar nessa altura aí Você que tem Gol G4 Fica até o final do vídeo aí Que esse vídeo aqui vai ser um vídeo Bem informativo aí Pra você que quer fazer um projeto Com seu carro Mano Que carrinho massa mano Que projetinho viu Louco mesmo Cê tá doido Vamos lá mano Chega aí Vamos pegar ele mais de lado aqui É Que que cê tem de roda e pneu Nesse carro aí Pelo mano As rodas Tô com essas 18 agora Se não me engano É do Gol G6 As original do Gol G6 Né Essas rodas Olha aí A medida do pneu Que cê usa aí É qual? 1.8535 1.8535 Mesmo pneu Que eu uso no polo Alto Alto Você acha alto? 1.65 né Tá procurando dos 1.65 É Passamos 1.8535 Você tá doido Aí é disposição Viu pai Aí eu te falo 1.65 pra rodar É disposição Tem que ter Viu Vamos lá De roda e pneu Então é isso aí Roda do Gol G6 1.8535 É E suspensão O que que cê tem de suspensão Nesse carro? Suspensão Kits embaixo Dá até bom 8mm Atende não Que precisa Top Mangueira PU Todo no esqueminha Kit básico mesmo Já não sei dizer Mas é do básico É isso mesmo Mangueira de PU Até bom Top Que também é o mesmo Sistema que eu uso De gerenciamento No meu carro Então o carrinho Que pô Top né mano Um esqueminha Assim Filé Pra rodar no dia a dia Carrinho massa Passa pra andar Dia a dia Tá com controle aí Da suspensão Só no celular mano Deixa ele todo alto aí mano Pra gente Todo alto Todo alto aí ó Atrás do eixo ali Já Já vê a maldade Ali naquele Atrás do eixo ali É mano Até que sobe bem né Dá pra Dá pra dar os rolês Não passa em blitz não Mas sobe né Tá bom Tá legalizado Ah ele é legalizado É nas outras Mas Ah mas aí Dá uma enganada né De rodagem aérico É isso aí Top demais Agora na altura De rodagem mano De rodagem De rodagem É baixar tudo Só um tapete De levantar Rodagemzinho E eu falo Ele roda mesmo Dessa altura Porque eu vi ele vindo Pra cá Ele vindo Mas tu vem na Na soviética mesmo Aquela rodagem soviética No desacato pai Cê é louco Pichando dessa altura mesmo Pai Louco Agora joga no chão Todo baixo aí Topíssimo Cê é louco Mano Eu vi que tem um som ali Dá pra ver ali Os forros de porta Posso abrir a porta aqui Paizão Isso aqui Vamos lá O que que temos de som Aqui no Bravo Vamos lá Vou de porta Usado Comprei usadinho Só pra Começar né Que o somzinho Ainda tem muita coisa Pra mexer É isso aí Mas tá bonito O madeiramento é bonito Todo no acrílico né Olha aí Todo no acrílico Filézinho Vamos lá Vizinho da Zeus Lá do mano Tiago Tiago da Revisão Da Revisão 260 RMS Os Twitterzinhos Os Twitterzinhos Pra começar né Mas já dá um Cheadinho bom né Dá mano Dá pra fazer Não é aquele somzinho Que toca muito Mas Pra fazer um balézinho O bicho Toca no 40 Ali no jeito né Mas É isso aí mano Mas eu falo aqui Direto no canal Quando você vai montar Um projeto Você monta O que cabe no seu bolso O que dá Pra você fazer Não adianta você Querer ir na loucura E sujar o seu nome E pegar cartão De amigo emprestado Pra fazer o projeto Topzão Que toca muito E pá Mano Você tem que fazer O projeto Pra você Com o que você Falou paizão Com o que você Tem né pai Então é É isso né mano A filosofia né O somzinho aqui Mano Foi de pouquinho Pouquinho Foi tampãozinho Com os 69 Meio forro Foi de pouquinho Os 69 também Já tem os 0 Que é um pouquinho Salgado né Top mano E aí de modo O que você tem Pra tocar isso aí De grave né O que você tem De grave Jato Falante O modo aqui É tudo é banda Só o dos Twitter Que é uns Corrosinho de 800 Mas pra tocar os 69 E os gravezinhos É Cada um toca Um banner de 2000 Top Um banner de 2000 Pro grave E um banner de 2000 Pra voz E pra grave Você usa o que mano 3 tagzinhos de 600 Top Dá pra ver aí Será Se abrir Rapaz Se eu conseguir abrir Vamos ver se dá pra abrir aí Geralmente Os carros que é montadão Que é forte É uma missão Pra abrir a mala Isso aí é porque O som é forte Viu pai Forte não é não É aquela missão Mas eu acho que Se abrir a porta De trás aqui Vai Vai não Vai dar Só uns dois de cima Que é dois pra cima Dois pra cima E um pra focar Eu queria ver essa caixa Mano Olha aí Os tagzinhos Nossa Não Mas se não der Tá tranquilo Tá de boa Tem as As limitações Aí mesmo Do carro Olha aí Que doido Mano Os led Olha lá Os tagzinhos Dois pra cima E um pra frente Louco demais Você é doido Toca um pouquinho Toca? Mano A gente tem uma lei aqui no canal Se mostrar o som Tem que tocar né pai Bora botar pra tocar aí Parabéns viu paizão Projetinho Sensacional mano Molecada vai gostar demais aí É Tu consegue dar só um pause aí Mano Se não o youtube Pega o direito autoral Então é o seguinte mano É Você sabe que a gente sempre Deixa aquela mensagem né Pra galera e tal Ninguém melhor do que você Que já tem esse projetinho mano Que já tem O carro Montadinho já Por mais que você queira melhorar né Eu vi que você tem a A vontade aí de estar melhorando sempre Mas Até chegar aqui Você sabe que é correria né pai E eu queria que você Mandasse uma mensagem Pra essa galera Que tá nessa correria De chegar aí Onde você chegou mano Não mano É a questão do sonho né Tem uma frase que eu levo Muito pra vida Que é do Racionais mano Que o bicho fala Fala assim É necessário Sempre acreditar Que o sonho é possível Porque o céu é o limite De você Tu tem batido Porra massa hein mano É o pau Que tipo assim Teu sonho mano É É só tu filho Se tu for atrás Tu consegue mano Vai ser sofrido Vai Mas Mas chega lá É isso mesmo Paisão Ô Tamo junto Obrigado Obrigado por ter traído o carro Obrigado por ter tirado o tempo aí Sei que a galera Vai curtir demais Pelo amoral né Que tu tá pra gente É nós pai Tamo junto Nós tamo aí pra isso Tamo aí pra Exaltar Levantar o A cena automotiva aí mano Do Brasil De Brasília E é isso aí Nós que gosta mesmo Nós temos que se ajudar né pai Tem que um levantar o outro aí Mano Lindo demais Esse projetão no Gol Se você curtiu Já deixa seu like pai Já deixa seu comentário aí Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Se inscreve Navega no nosso conteúdo Tem muito conteúdo De carro baixo Carro montado de som Carro turbo Tem tudo aí mano Como vocês quiserem Então entra aí Navega Muito obrigado Por ter assistido até o final E é pai Isso aqui ó Isso aqui é nave de quebrada Um abraço Tchau 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 Tchau